Hoje vamos conhecer aqui um amigo nosso, o senhor Plínio, um caminhoneiro já aposentado e um grande colecionador de martelos. Também ele preserva a natureza em volta aqui da casa dele, é o entertimento dele, cuidar nas plantas, nas flores, nos jardins aqui da casa. Já convido você também que não é inscrito, já se inscreve ali no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe o vídeo também com seus amigos, não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. E vem comigo, vamos bater um papo lá com o nosso amigo. Bom dia, seu Plínio. Bom dia, como é que está meu amigo? Tudo bem. Graças a Deus. Mas tudo sob controle. Tudo tranquilinho. Então. Pois é, eu vi ele fazer uma visita e também conhecer um pouco da sua grande história que o senhor tem, né? Sim, está aqui. Pode fazer o que quiser, aqui tu está livre, meu amigo. Estamos em casa. Estamos em casa, justamente, estamos em casa. Que bom, né? Deixa eu entrar por aqui e você... Aqui é sua coleção de martelos, né? Coleção de martelos. E como que começou, assim, a ideia de começar? É, essa pergunta que todo mundo faz. Eu... O final do meu pai chamava-se Henrique Poleto e a final da minha mãe, Teresa Martelli, né? Ah... Então, a intenção da Teresa Martelli, que eu comecei com o martelo, que martelo é isso aqui, ó. Então, comecei em 54 e estou tentando fazer os mil, daí eu quero parar. Ah, mas já está próximo aos mil, Martelli? Então, 912, eu tento. Ah... 912, eu quero mais uns 90 por ali e já está mil. Depois eu vou parar. Ah, mas e como que o senhor começou, tipo, juntando, assim? O senhor compra do pessoal? Eu compro os bidons. Aham, muitos amigos trazem, né? Trazem, tem ali, tem o nome de todo mundo. Por exemplo, da Bonda Serra, tem ali, tem Mário Polês, tem Mário Polês, tem todo mundo. Aqui, por exemplo... Aham, os amigos e coisas que vão trazendo também para o senhor, né? Para juntar aqui a coleção, né? Aqui, ó. Aqui eu pego esse aqui, que daí ele vai pegar. Esse é Bruno Zarpelão. Tem aqui Ivanir Quimentel, Ivanir Oliari, tem Pedro... E todos os prefeitos. Aos prefeitos também o senhor fez uma homenagem a eles aí. Todos eles aqui, certo? Então... E nas suas andanças também, né? Porque o senhor era caminhoneiro, né? Caminhoneiro. 64 anos de estrada. Eu tenho 64 anos de estrada, né? 64 anos só de... 64 anos de estrada. E aí nas suas andanças o senhor também ia arrecadando. Nas suas andanças eu catava. Onde eu passava, os caras me davam ou compravam... Olha aqui, por exemplo, Fortaleza, Betim e assim por diante. E assim Toledo, Palotina, Soledaz... Aço Elias, que é uma mulher que viveu. Então, tudo isso aí. Olha aqui até o Inério. Aqui também o Recife. O Lado Oeste. Alta Glória. Cada lugar que o senhor passava, o senhor ia arrecadando os martelos e colocava o nome do lugar, né? Certo. E esse do Cabo Torto aqui, ó. Pedro. Pois é, esse do Cabo Torto, né? Cabo Torto. Apareceu uma ripa ali, eu fiz e deu nisso aí. Ah, e daí tipo esses que vem sem o cabo, a maioria o senhor faz o cabo, né? Tudo eles. Ah, todos eles. Só eu fiz, por exemplo, desse. Aham. Só esses que o cabo é diferente, né? E esses que vem assim, os outros que é madeira, o senhor mesmo faz, né? Esse pouquinho ali, sei lá. Mas o resto, tudo eu fiz, né? Tudo eles. Tudo eles eu fiz o cabo. Então, Isso aqui é inédito no Brasil. É. Eu nunca tinha visto coleção assim de martelos? Não, não tem. Não tem porque foi pesquisado, eu tenho uma nora que mora em Padre Branco, porque ela sabe tudo. Ela pesquisou o Brasil inteiro, não existe. Colecionador de martelos, né? Chinelo, sapato, roupa, coisa, tem martelo. Não existe nenhum. É que também é um ferramenta de trabalhar, né? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse. Ah, esse é bem diferente também, né? Não, mas também pegue o peso dele. Nossa. É madeira. Ah, é madeira. Eu fiz. Eu fiz. Ah, esse o senhor fez um pra ter um diferente ali, né? Diferente. Então, é tudo isso aí, ó. E daí, todos eles têm ali o nome, a data, uma especificação, né? Colombardi. Colombardi. Tem aqui, tem esse aqui, esse aqui, ó. Fabio Berger. Fabio Berger. E se ele pegar isso aí, fica louco. Se ele pegar no... Vai apanhar no tubo, sabe? Sim. Ele pega. Então, agora tem esse aqui, ó. Olha. Esse é bem diferente também, né? Então, então fazem uns 5, pode ir grama. Mas uns 5 meses, peguei e me ligou. Aham. Eu tinha uns 700. Me ligou anônimo. Quer vender a coleção, eu digo, não, não vendo. Mas quanto você tem me dado a coleção? Do... 10 mil reais. Daí eu peguei esse martelo. Uhum. Esse pequenininho. Não deve ficar o outro ali. Bom. Peguei esse e o outro. Eu mostrei no celular, dizia, não tem dois, esse aqui, por 10 mil reais. Esse aqui, ó. Pois é. Agora faz um... Não tem preço, né? Faz uns 3 meses e me ligou. Quanto é que você quer dar a coleção? Eu não tenho dinheiro, meu pai. Dizia, ele ia te dar um milhão de reais. Digo, você leva até um milhão e eu fico comendo martelo. Porque tudo, tudo nós precisamos dos trocos, né? Aham. Mas esse aqui não tem dinheiro, tem metida. Pronto, pronto. É. Porque é o único no Brasil. É, né? Uma coleção tão completa assim, né? Único. Único no Brasil. E tem... Agora tem 400 e... E parece que é 410 diferenciado de um e outro, né? Nossa, que são diferentes, né? São muitos poucos, assim, que são... Olha como pega bonitinho ali, ó. Pois é, olha. O cara que pega isso e fica doido, né? Aham. Vamos chegar mais pertinho aqui pra... Esse aqui também tá tudo catalogado certinho os nomes ali também, né? Qual que é aquele, é o primeiro que o senhor adquiriu? O primeiro que eu adquiri foi esse aqui, ó. Esse daqui. 10 de 3 de 54. Rio Grande do Sul, Serafino Correia. Serafino Correia. Foi lá que o senhor adquiriu esse. É, eu adquiri isso ali com 17 pra 18 anos. Eu fui trabalhar na oficina mecânica e o dono da mecânica me deu uma caixa ferramenta E quem entrou esse martelo eu tenho até hoje. Ali que iniciou a coleção. Tá, e essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o ano dela. 1888. Nossa, bem mais de 100 anos, né? Essa veio da Itália. Meu bisavô que trouxe da Itália. Ah, o seu bisavô trouxe da Itália, esse? Trouxe da Itália. Então é assim. E aqui agora, agora o senhor tá, aposentou e tal? Não, tô aposentado. Tô bem aposentado, graças a Deus. De caminhoneiro, trecho e tal. Agora o seu entertimento é na casa, por aqui. É aqui, ó. Eu cuido dos meus martelos, tiro uma poeira daqui. Tiro. Aqui eu vou tentar modificar isso aqui, sabe? Eu vou tentar fazer igual esse aqui, ó. Um de lá pra cá, um daqui pra lá. Certo? Que daí me cabe outro tanto. Tipo, unir eles mais, até porque... Pra chegar a nono. Que nem isso aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. É aqui, ó. Um pra cima, um pra cima e um pra baixo. Que daí ele serve mais no mesmo espaço, né? Pega dois, o dobro, né? Antônio de Lini. De Lini. De Lini. Aqui, assim, esse espacinho aqui tá... Tá pra terminar. Pra chegar nos mil martelos. Tá, e ali também, ó. Tem que fazer pra cá também. Ah, só ali não vai dar, né? Vai ter que fazer mais pra cá também, naquela outra parede, né? Tem em cima ali, ó, que tem. Por ali. Vou chegar, eu quero ver se eu chego nos mil, né? Uhum. Ah, mas loguinho chega, né? Mas demora, porque ele tá meio que pouco. Até deixar aqui, né? Se alguém quiser doar algum martelo, alguma coisa diferente, tamo recebendo. Pra trazer pra coleção. Querem doar, fica com o nome na história do Brasil. Aham. Porque isso aqui é a história do Brasil. Coloca o nome certinho, traz pra coleção, né? Coloca o nome como tá ali e fica ali. Querem doar, querem vender, eu tô comprando. Pode ser sem cabo, sem orelha, sem sujo. Sendo martelo é a conta. Sendo martelo, eu dou um jeito e deixo limpinho como tá. Pois é, como que é? Ele chega alguns aqui pro senhor, ou antes ou depois? Que nem nós tava olhando ali. Eles chegam meio enferrujadinho alguns, né? Tá, tá aqui, ó. Antes? Aham. Pega certo, né? Uhum. Deu? Tipo, esse aqui é um que chegou desse tipo, enferrujadinho assim, né? Agora, depois, tá aqui. Nossa, aí deu uma boa diferença, hein? Mas esse aqui ainda veio, como é que se diz? Limpo, mas tem... Tem alguns que vem bem pior, né? Tem, tem um que vem, que é puro, querido. Ah, daí o senhor tem ali também a sua oficina, né? Que o senhor prepara eles. É, eu tenho polidor, tenho esmerilho, tenho tudo lá em cima, eu faço grafite. Eu tenho meus coisinhas. Todo o equipamento lá, né? Até pra fazer os cabos, que é o senhor que faz tudo, né? Eu faço tudo os cabos. Porque teve um... Não, pode tirar, mano. Teve um... Teve... Um... A Tupi, eu acho. Que ela pegou eu fazendo tudo os cabos, né? Ela filmou fazendo os cabos, né? Olha aqui. Eu acho que foi... Teve um... Teve esse cara aqui, ó. Que eu não sei quem é. Esses bem pequenininhos, será que era usado pra quê? A boa pergunta. Esse aqui era do Frederico Berger, do... Do primeiro prefeito, o segundo que nós tivemos aqui. Foi o... O gênero do Frederico Berger que me deu. Alguns talvez eram de sapateiro também, né? Mas o que que eu vou te dizer? Porque aqui tem do tipo que você pensar, né? Bata. E o senhor faz um bom tempo que o senhor mora aqui na... Aqui na cidade, na região aqui, seu Plínio? Você chega em 55, né? Em 55. Em 55. A primeira eleição que eu fornei aqui do Paulino Stedri é a primeira vez que eu votei, com 18 anos, né? Eu vim lá de Serafina Correia, do Rio Grande do Sul, né? Aham. Eu tinha um cunhado que morava ali, que chamava-se Guilherme Mior, acho que você conheceu, né? Aham. Pai do final do Mário Mior. O Mário era meu sobrinho, né? E então... Mas aí quando o senhor veio pra cá, a cidade nem existia, era... Não, não. Tinha três casas. Três casas. Tinha Júlio Poleto, tinha Sabino Martinazo e tinha o Arim Barbeiro, que diziam, né? Ah, depois tinha umas casinhas, tinha Santa Catarina, tinha umas casinhas beira do Rio ali, sabe? Mas ali, eu vim pra trabalhar no sítio, não deu nada, caí no... Daí tinha o... O Sabino tinha o F600, fui trabalhar com ele, mas já sabia dirigir um pouco. Aham. Fiquei 64 anos. Nossa, ali iniciou toda a carreira de caminhoneiro. América do Sul aqui, eu andei com toda ela, sabe? Eu andei bastante na América do Sul. Agora, Brasil é o nosso país, acabou o resto. É, um país bom. Chile, Bolívia, Venezuela, ali, como é que se diz ali? Argentina, Uruguai, Paraguai, isso é o Anácio ali. E daí aqui pra trás, aqui assim, o senhor tem o seu jardim, onde o senhor... Tem aqui a filmar por ali, pode, pode filmar, vai na porta ali, vai. Aí tem a churrasqueira, tem. Aí eu tenho o meu entretimento, tá aí. Entretimento. Agora é viver a vida de boa. É, viver a vida, né, meu anjo? Ali, aquela casinha branca, lá é a oficina. Ah, a oficina naquela casa, lá, né? É, ué. Ali que é a oficininha. Ali tem um bagulhido, mas é... Deixa quieto, sabe? Ah, que o senhor ainda tem o fogão a lenha, né? Tem. Você não dá pra ficar sem. Não, não. O velho não pode ficar sem fogão a lenha, que morre. Chegou o inverno, tem que estar em rodo-fogo. Sim. É, que eu tava olhando lá, o senhor tem um monte de lenha já preparada ali pra esperar o frio. Ali só tem guaviroveira. E aqui só eucalipto. Ah, é tudo separado também. E aqui por trás, aqui, tem uns 40 cúbicos ali, ó. Nossa. Oi. E a laranjeira quase me foi cojeada ao oceano, rapaz. Olha, tem só um pouco de laranja. Essa aqui tem, eu ponho uma cada laranja desse tamanho, assim. Pesa, de duas esses tempos, eu pesei, deu quase um quilo e meio. Bah. E tudo isso aqui o senhor tem aqui no, no, na cidade, né? No lote. Tudo isso aqui eu plantei. Tudo. Tudo o senhor que plantou? Tudo, tudo. Quando eu peguei aqui, era grama, né? Aqui eu fiz tudo aqueles muros ali. Agora aqui, o cara fechou ali, ó. É rico, né? Pois é, mas então foi bom conhecer a sua história, seu Plino. Agradeço do senhor abrir as portas aí pra nós mostrar sua coleção ali, um pouquinho da sua história, porque é muito longa, né? Ah, não, não é longa. Mas for contar tudo, vai o dia inteiro, né? Não, não tem, não tem como contar tudo. E o seguinte, não é pra qualquer um. É, até a coleção aqui, né? O senhor abre as portas pra... Pra gente, só pros amigos. Acorda? É. Ah, aqui é os seus quadros, seu Plino. É, esse quadro aqui é de cinquenta e quatro. É no cinquenta e quatro. Esse também é cinquenta e quatro. Esse de cinquenta e três, ó. Esse é meu irmão gêmeo, ó. Ah, o senhor tem um irmão gêmeo. É, ali o tempo que eu trabalhava de mecânico, lá, aqui. O senhor era mecânico também? Sim, eu trabalhei de mecânico, né? Foi onde eu ganhei o martelo que eu comecei, né? Ah, sim. Primeiro martelo lá. E daí... E desses outros são os caminhões que o senhor trabalhava, né? Ah, sim. E esse aqui, ó. Olha. Esse aqui nós travessemos o Brasil com esse caminhão ali. Ah. Pra perfuração de petróleo, né? Ah, pra perfuração de petróleo o senhor trabalhava com esse caminhão. Pois é. Esse aqui era da bandeira antes. E esse aqui era aqueles ônibus antigos, né? É, esse aqui foi no ano sessenta e dois. Sessenta e dois. De sessenta e dois. E aqui, então, seria a minha família, né? Ali a família, né? Sim. E ali a nona, ó. É tipo da... Ali. De carcule conversível naquela época ali, né? Nossa, que caro que é aquele mesmo? É a Ford. Ford teve vinte e sete, vinte e nove, né? Ford vinte e nove, é. Olha isso, olha aqui. É uma recordação, né? É recordação. E esse daqui é um alfa, né? Esse é o alfa Romeu que eu tinha, né? Trabalhei muitos anos com o alfa Romeu. Ah, o senhor trabalhou com alfa também? Uxu, Maria. Ah. Ali um dia eu estava dentro da lojinha lá tomando chimarrão. Olha o que eles pegaram nós. Ah, tiraram aquela foto do senhor tomando chimarrão ali. É, o Aldo Puculotto é morto. Aquela lá em cima, eu tinha dezessete pra dezoito anos. Porque de lá eu era meu amigo, a de cá é o outro. Ali era... Antes do senhor vir pra cá, o senhor estava no Rio Grande ainda. Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui é onde é a... Onde é a... Onde é o barro preto, né? Ah, em 65. É. Cargado de toras, né? Tora. Aqui tem... Aqui é o barro preto. Ah. Aqui é ali onde está o super pomo hoje, né? Aham. Aqui é o... A cidade que antes aqui era barro preto, né? Barro preto. Aqui tem uma festa, tem uma igrejinha por aqui. Tem uma procissão aqui, ó. Aí depois se emancipou o coronel vivida. Sim. Aqui, ó. Essas daqui são as sete irmãs da mãe. Sete irmãs? Sete irmãs. Da sua mãe. Não. E aquela lá, aquela casa ali, de 1900. 1900 essa casa? Sim. Porque está de pé até hoje, é. Ah, é? Está de pé até hoje. Onde que está essa casa? Serafina Correira, o ano sul. Ah. Que é onde o pai nasceu naquela casa. E preservou, está lá ainda. Está. E o pai está aqui, né? Ah, esse aqui é o seu pai. Ali, aquele lá em cima do meu piá, que está... Ele está aqui, eu acho que é. Olha só. O dojão que eu tinha, rapaz. E esse é o meu filho, que hoje tem 40 anos, né? Esse era um dojão. O dojão da idade, né? Mas quem tinha uma doj na época... Porque eu era só senador, mas eu não era senador. Aqui tem mais uma frota de caminhão, né? É, tudo esses ali, é. Olha como pega bonito, rapaz. Pois é, ó. Pega todos eles, ó. E esse carro cargado de tora, né? Tudo tora, né? Quer ver? Eu vou te mostrar uma aqui. Esse aqui era o meu caminhão. Esse era o seu. É o 64. Eu tinha o pé e a ponta. Olha onde é que está a tora aqui, ó. A altura, ó. Nossa, era o pé e a ponta da tora. Esse aqui era do meu irmão. Tinha duas toras. E esse aqui era do amigo da gente. É um pé de cedro, ó. Nossa. Três. É tudo essas. É uma árvore só estava nos três caminhões. Uma árvore só. Não, mas aí é a altura da tora aqui, ó. Pois é. Ó, para fazer quantas casas, né, seu Plínio? É, e aqui... Aqui nós estamos sobrando mais nada, viu, né, né? É, aqui o senhor cultiva muita coisa, né? Muita relíquise. Isso aqui é coisas que não tem valor, né? Olha aí. Para tirar. Uma dúpia, velho. Ah, ali está uma réplica da... Da espingarda e da... Agora, tem uma ali que não é réplica, não. Olha. Olha aqui, ó. Tudo madeira, ó. Tem mais uma coleção ali, se você quer... Ah, o senhor tem mais outra coleção ali ainda? Tem. Só essa que te mostrei até agora é minha, filha. Minha e da mulher. E o que eu vou te mostrar agora é só dela. Ah, só da sua mulher. Ela também gosta, então, né? Ela gosta. Vem a cara de uma coisa. Dá uma olhada, senhor. Olha. E... Vamos tirar essa daqui. Aqui estão as canecas. E essa... E essa cristaleirinha aqui tem 55 anos. Essa cristaleira há 55 anos. É, mandei fazer e tem até hoje. Querem me comprar, mas não tem dinheiro. Mentira. Eu sou mesmo que tem no zão, né? E as xícaras também? Ela foi reunindo, foi colocando ali? Foi colocando, foi vindo. Um da uma, outro da outra. Mas não podia faltar também um martelo aí, né? Sim. Olha aqui, ó. Aí, ó. Essa é a minha nora que me deu. Aham. Um presente da nora. É. E eu acho... E aí o senhor organizou tudo certinho aqui, ó. É, mais um mesmo. A estante aqui. Mais um mesmo. Agora, eu acho que essa coleção de martelo, quem vai ficar com ela é esse aqui. É o bisneto. Ah, esse é o bisneto do senhor. Olha, isso aí. Com o dia que ele vir o martelo, ele vai dormir com o martelo embaixo do outro bisseiro. Gostou da ideia do vô. É. Diz ele que ele é... Como é que é? Eu sou meio queimadinho do sol. Eu acho... Mas olha como pega bonito isso aí, né? Olha, vai igual. Vai de fosco, mas vai igual, né? Vai. O último que ele entrou aqui foi essa aqui, senhor. Essa aí foi a última. É. E eu quebrei uma antes, mas eu senti tanto, mas foi inábil. Vamos conversar um pouquinho também com a dona Zélia, né? Não podia vir aqui e não contar nenhuma... Não contar uma história. Uma história pra gente, né, dona Zélia? Tudo bem? Tudo. Tudo bem e você? Tudo bem. Pois é, nós estávamos conversando ali com o seu esposo, vendo ali as coleções. Até estava olhando lá dentro a coleção. A senhora também tem as canecas lá, né? Eu estou fazendo uma coleção de caneca agora. Mas até sempre comecei, tem pouquinha. Aham, mas tem várias lá, né? É, devagarinho a gente vai... Essas canecas ficam muito caras, né? Não dá pra comprar muito. Vai devagarinho. Devagarinho a gente vai... Mas deve ter mais de cem, eu acho, né? Tem, tem mais. Tem bem mais, uns duzentos, talvez. Tem mais de cem, né? Eu até nem sei quantas que tem. Pois é, dona Zélia. E o que a senhora fala de toda essa coleção aí, da ideia do seu esposo? Pois é, né? De repente apareceu tanto martelo junto ali que nunca tinha visto tanto assim. E ele garanta que ele não ocupa assim pra trabalhar com o martelo? Não, lá de vez em quando ele faz um... Prega, os pregos, os pregos? Pega uns preguinhos pra lá e pra cá, com os martelos. Até parece. Ai, já chegou a sair até. E a senhora, o que que é? A senhora... A senhora... Ele era caminhoneiro, né? A senhora cuidava na casa, nas crianças. Uma época que eu fui professora, depois eu desisti, porque naquele tempo eu era muito trabalhado. A professora sofria demais, né? Daí só estudei e não trabalhei mais. Trabalhei um pouco de professora e daí... É, só em casa mesmo. Cuidar nas filharadas. A senhora teve bastante filhos? Quatro. Quatro? Três meninas e um menino. Tudo legal. Daí, depois, logo casei, né? Daí não trabalhei mais de professora. Só em casa mesmo, cuidando dos filhos. Pois é, nós estava falando... O seu esposo tem 87, né? Ele estava falando pra nós ali. E a senhora tem quantos? Eu vou fazer 85 em abril agora, a mês que vem. Ah, 85. É. Mas ele não tem 85. Ele sempre diz que tem... Ele é um pouquinho mais velho que a senhora, né? É um ano e uns meses só. Não é nem dois anos, mas é. Aham. Pois é. Foi legal conhecer a história de você. Quantos anos de casado? 60 e... 60 e poucos anos. Mais de 60 anos. É, faz mais de 60. Vocês casaram lá no Rio Grande ainda, né? Não, aqui. Ah, a senhora era daqui do Paraná já? Ele era daqui. Ele também era do Rio Grande, de Rio pra cá. Deu, vocês se acharam aqui? Eles se conheciam aqui, né? Eles casaram aqui em Coronel. Ah, já nesse lugar, por aqui mesmo? É, aqui mais no centro, ali. Não sei se eu notei o tema, que tinha um hotel, uma casa grande ali na avenida. Era nosso, aquele hotel ali. Nós morávamos ali, né? Aquele hotel grande, foi desmanchado faz pouco tempo agora, né? Isso, bem na esquina, na frente do Correio. Ali era nosso, eu morava ali, né? Foi ali que nós se conhecíamos. Vocês tinham um hotel também, então, ali, né? Sim, eu era ali, aham. E o seu Plínio viajava e... Viajava, depois de uma época ele trabalhava com ônibus e... Mas amanhã a parte ele era caminhoneiro, né? Caminhoneiro, né? Caminhoneiro, né? Caminhoneiro. E a senhora chegou a viajar algum tempo junto com ele? Sim, depois de casado, nós já tivemos há pouco tempo também, né? Depois tinha essa criança pequena, daí é ruim ficar viajando com criança, né? Aham. Eu fiquei mais em casa. Eu só ficava mais por casa mesmo. É, cuidando dos filhos. Pois é, mas legal conhecer um pouco da história de vocês aqui, né? Pois é, né? Cada um tem a sua história pra contar, né? Uma trajetória, né? É verdade. Então, beleza. Obrigado por compartilhar, né? As histórias de vocês. Obrigado a você de se interessar pela nossa história. É. Muito bom essas histórias, né? De pessoas experientes, né? É, coisa mais antiga, né? Coisas diferentes, assim, né? Há muito tempo já que aconteceu, né? Uhum. Então, e... Era tudo diferente antigamente? Até os casamentos, era tudo diferente? Tudo, tudo diferente. Os casamentos ainda ficam em casa, né? Tudo, mas... Hoje fazem lá no restaurante, lá no qualquer lugar ali, e deu, né? Naquele tempo, não. Era tudo coisa mais séria, né? Mas... E do seu casamento, a senhora lembra como que foi um pouquinho, assim? A festa foi na casa mesmo? Sim, foi na casa, né? Se viu, depois já foi pra casa, lá, né? Tivemos, ó... Que eu falei que não tinha hotel, né? E depois da gente ia comprar a nossa casinha, né? E como que foi aquela historiezinha, lá, que nós estávamos conversando? Teve um pessoal que desligou a lâmpada, lá? Fez uma brincadeira? Ah, meu irmão, naquele tempo, eles tinham essa brincadeira, né? Enquanto os noivos se distraíam na casa, lá, eles iam lá, desligaram a luz. Aquele não desligou, ele cortou mesmo. Ah, pai, cortou o fio. E foi até a polícia, lá. Foi o maior dos escândalos. Aham. Daí eles foram obrigados a mandar ligar a luz de novo, né? Nossa. Foi meu irmão e um outro, os outros amigos dele, lá, que fizeram aquela brincadeira de... Aham, pra ficar sem luz, lá, no... Só pra... No horário do casamento. É. E daí ia fazer o quê, né? Daí veio o taxista que levou o nóis pra casa, pra comprar vela. Capaz. Levou o nóis, maço de vela, lá. Aham. Não tinha que achar... Ligar a luz de noite, umas horas da noite. Pois é. Daí no outro dia, eles mandaram ligar. E era também no início das luzes, porque antes era... O pião, lamparina, né? É, não era tão fácil quanto agora, né? Poucos, vocês tinham ali no centro, estavam iniciando a época da luz, né? Ali no centro ainda tinha, mas mais fora, assim, ninguém tinha as instalações, as ligação, né? Aham. Não foi a maior confusão. Mas daí, no outro dia, ajeitaram tudo. Mas por que, será? Ele fez assim pra fazer uma brincadeira? É, brincadeira. Naquele tempo, tinha essa brincadeira boba ali, né? Eles ligavam a luz, cortavam a água. Era aquela bagunça nas casas, né? Aham. E eu sei que daí, no outro dia, eles se assustaram tudo, né? E mandaram ligar a luz, arrumaram tudo, né? E como que era a tinta da parede? Ele ainda estava conversando, era pintada com cal? Ele tinha pintado uma tinta firme, que ela saía fácil, né? E eles andavam se esfregando na parede lá. E ficou escuro, né? Eles estavam na festa, estavam tudo eternos, né? E apareceu bem certinho na roupa deles, aquelas tintas brancas lá. Ah, se entregaram na hora. Aí eles tiveram que dar confortável. Eles esfregavam os ternos na tinta lá do cal, da parede. E ficou a marca no terno. Porque eles estavam no escuro, né? Eles cortaram a luz e ficaram no escuro. Então, pra eles saírem, eles se esfregaram na parede lá e levaram lá. Já sabiam que eram eles que tinham feito a brincadeira, né? Já deu pra descobrir, ó, quem foi que fez aquilo lá. Daí, no outro dia, eles mandaram ligar a luz lá e consertar a luz. Que barbaridade, né? Mas legal, então. É. Ficamos assim. Outro dia eu volto aí pra nós gravar, né? Porque se for contar... Lembrar mais alguma história, a gente conta de novo, né? Aham. Que nem eu estava falando com o seu Plínio ali. Se for contar, vai o dia inteiro contando cal? Tem muita, muita coisa, né? Ele fica lembrando, uma coisa puxa a outra, vai lembrando, lembrando. Muita história. É, 85 anos, né, dele? É, muito tempo, né? Aham. Uma beleza, então. Obrigado por compartilhar e um prazer conhecer vocês aqui. Eu vou ser interessado pela nossa história. Obrigado. Agora continuamos mais, né? Aham. Então é isso aí. Isso aí. Ficando por aqui então, pessoal. Não esquece de deixar o seu like. É muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.